Música Olá a todos, estamos na festa de Purim Festa que a gente está lendo a migilat Esther, a história de Mordecai Esther A gente vai entender uma coisa muito importante, de uma maneira mais profunda, de acordo com o Maral de Praga Quando a gente está lendo a migilat, parece ter uma história do povo de Israel Foi lá na festa de Hashverosh, foi um erro da parte deles E aí, o que acontece? Também na festa Vashti Mori, Esther fica a rainha O povo de Israel tem um decreto Tem aqui um decreto que eles vão ser exterminados porque eles pecaram E aí Esther vai pedir para o rei para anular o decreto Foi anulando o decreto, todo mundo está feliz, todo mundo está comendo, bebendo Muito bom Isso é a história da migilat Esther de uma maneira mais rápida Mas vamos entender mais profundo Qual é essa história? Porque a gente sabe que normalmente Hashem, quando ele decide uma coisa, a decisão dele, é uma decisão eterna O rolam não depende do tempo E se Hashem está decidindo que o Am Israel vai ser exterminado Como pode ser que de repente anulou o decreto? Não existe uma coisa que Hashem faz somente para um tempo definido Hashem, quando ele decide uma coisa, acabou, precisa acontecer Então qual o ponto aqui? Será que Hashem queria uma coisa e no final mudou de ideia? O que está acontecendo aqui? Então para entender isso, vamos entrar dentro da migilat A gente vai ver algumas coisas interessantes Primeira coisa, depois que Amman fez o decreto Mordecai pede para Esther de ir lá para o rei Para pedir que ele vá ter piedade sobre o povo E Esther está recusando Ela fala, eu não fui chamada Para mais de 30 dias Então não posso ir, mas me arriscar Na verdade se a gente pensa bem Esther está falando de uma coisa muito lógica Ela fala assim O decreto já quase tem um ano mais Para acontecer Se tem ainda mais humano para acontecer Então para que? Vamos esperar Vamos esperar Até que ele vai me chamar E aí vou falar para ele Para que fazer uma coisa tão compressa Ela não estava entendendo o Mordecai Você precisa entender o Mordecai? Fica bravo Se você agora vai calar Vai chegar a salvação de outro lugar E você vai ser exterminada O que está acontecendo? Por que você fica tão bravo? Tem ainda tempo? Aí lá Vou deixar ele pronto de fazer três dias de jejum Quanto? Em Pesach Faz jejum em Pesach Vamos esperar um pouquinho Qual é a pressa? Agora Pesach Precisa comprar matzah Comer matzah Tudo isso Não é praja fazer jejum Não Mordecai está com pressa Você precisa entender Qual é a pressa que ele tem E também a gente precisa ver Isso é o ponto principal Essa história das roupas E do cavalo do rei Na Megillah conta Que a Hasverosh Não conseguia dormir Aí ele estava assim Com preocupações Será que tem pessoas Que querem me matar? Por que ninguém está me avisando Sobre isso? Ah talvez Alguém me salvou uma vez E não recompensei ele Ele chama para trazer o livro Que está escrito lá Que Mordecai salvou A vida do rei Ele decide De dar uma recompensa Para Mordecai E de repente Está vendo Amman E Amman Ele pergunta a Amman Alguém que o rei gosta Então o que vai acontecer com ele? Aí Amman fala Uma coisa tão estranha Que a gente Fala Não vai colocar Sobre o cavalo do rei As roupas do rei Interessante Por que ele está pedindo isso? Por que não pediu mais dinheiro? Por que? O que está acontecendo aqui? E aí no final Ele fala Não Tudo isso faz Para Mordecai E aí fizeram isso Para Mordecai Ele foi colocado No cavalo do rei As roupas do rei E fala Assim que vai ser feito Para uma pessoa Que o rei gosta dele Qual é toda essa história? Aí vem Depois disso A mulher de Amman Fala Se aconteceu Se aconteceu dessa forma Então não tem como Você vai cair Não tem jeito Por que não tem jeito? Agora Pegou ele Mas por que não tem jeito? Por que vai cair? Então fala Amaral de Praga Uma coisa muito Muito forte Ele fala Como que a gente viu Na época do Mabul Está escrito na Torah Na Gemara Assim Moshe minatorah minayi De onde a gente aprende Que tem Moshe na Torah? De onde aprende? Na época de Noach Está escrito a palavra Bechagam Bechagam Valor numérico Moshe 345 E a pergunta é Moshe minatorah Não falta Alguém que está sendo Chamado na Torah Mais do que todos Você precisa lá Achar lá Na época do dilúvio De Noach Por que precisa Procurar lá? E a explicação é Que verdade Tem personagem da Torah Noach Moshe Mas tem uma Como se fosse Uma força Que a Gemara Colocou dentro deles Que vão ser A parte do bem A parte do bem Que a Gemara Se manifesta no mundo A Gemara Pode se manifestar No mundo Através do Dos Rishayim Se manifesta No mundo Através do Tzadik Então Moshe É como se fosse Não somente uma pessoa É uma força Do bem Que a Gemara Se manifesta Quando a Gemara Queria salvar o mundo Ele se manifesta Através dessa força Que se chama Moshe Quem coloca as roupas Dessa força Naquela época Era Noach Mas Moshe É um conceito De salvação Isso é a força Do bem Que a Kadosh Para o Se manifesta É verdade Acontece Que salva o mundo Através da Arca Mas não Termina Todo o conceito Dele Porque não salvou Tantas pessoas E está chegando Essa força Através de Moshe O filho de Amram Que agora Precisa salvar Todo o povo De Sérgio Egito Quer dizer Que é como se fosse Uma força Que está sendo Fantasiada Uma vez com Noach Uma vez Com Moshe De acordo com isso A gente pode entender Também sobre a Megillah Que a Megillah Também Todos os personagens Vêm na Gemara Faz questão A Gemara De falar Onde estão escritos Na Torá Haman Onde estão escritos Na Torá Na História Haminah Na História Da Cobra Muito interessante Haman Estão escritos Muitas vezes Na Maná Porque vai Ela A Teada A Resposta A Resposta É Que Hachem Criou no mundo Força Que se chama O Satan Que se chama A Cobra Essa Força Através de Moshe Está sendo Fantasiada Uma vez com Paró Uma vez com Haman Uma vez com Qualquer Rasha Mas isso Haman Não é somente Uma pessoa E uma Força Que já Desde o Nacho Está chegando E Através Essa Força Borer o Olam É como se fosse Um Canal Que Borer o Olam Se Manifesta No Mundo De vez em Quando Através Desses Rashaim Quando Rashaim Faz Problemas Para o Am Israel Mas tem também Força Do Bom Força Positiva De onde Está escrito Na Gemara Mordecha E cadê Ele na Torá Está escrito Lá no Perfumis Mar deche Esse é o Targum dos Perfumis Ah Está escrito Na Torá Este é onde Está escrito Na Torá Já está escrito Na Torá Quer dizer Que tem Uma Força Espiritual Que na época Da Megila Seveshiu Como Mordecha Seveshiu Como Esther Interessante Também Os nomes Dele Na Megila É como se fosse Um nome Que deram Para essa História Porque Mordecha Chamava Petachia Não chamava Mordecha Mordecha É um nome Perse Esther Também É um Perse Chamava Adasa Como se fosse Todo mundo Essa fantasia E aí Tem Mordecha E Esther No Lado Começa A ser Similar Começa Gostar De Achas Veros E aqui Tem uma Situação De Hidro Lashem Porque se Boré Olam Ele está Indo Através Yaman É uma Coisa Que Hidro Não Quer Ele Quer Trazer A Geulah Através Do Sadiqim Mordecha Ester E Quando Chega Esse Decreto Vem Mordecha E Fala É Agora Para Mudar Agora Mudar A Situação Agora Fazer O Mais Rápido Possível Não É A Morte Boré Olam Vai Fazer Tudo Olam Israel Não Vai Sertaminando Nunca Ele Olam Eterno Mas Temos Aqui Uma Mensagem Divina Que A Gente Precisa Agora Mudar Tirar A Força Do Mal E Que Hashem Vai Passar Vai Trazer A Geulah Através De Nós Isso Que Mordecha Ele está Tão Ansioso Para Já Mudar Esse Decreto Não Quer Esperar Nenhuma Situação Não Quer Deixar Haman Atuando Como se fosse Hashem Atuando Dentro do Mundo Através de Haman E Aqui Chega A Mudança Chega A Mudança Quando A Missa Já Já Começou O Jejum Tudo Isso Chega O Momento Que Tem O Rei A Hasverosh É O Rei Da Pérsia Mas Ele Quer Vai Decidir A Força O Cavalo Como Ele Vai Atuar No Mundo Vai Ser Através Da Parte Do Bem Através De Mordecha Ou Através Do Mal Através De Aman Isso Exatamente O Mal O Aman Ele Está Pedindo O Cavalo Para Ele Eu Quero Dirigir Eu Quero Que As Coisas Vão Ser Feitas Através De Mi No Último Momento O Rei Fala O Cavalo Vai Ser De Mordecha Você Vai Levar Ele E Você Vai Dar Para Ele Agora A Citação Vai Mudar Eu Atuar No Mundo Através De Mordecha Através Da Parte Do Bem Agora A gente Está Entendendo Todo Mundo Por Isso Zeres Fala Agora Você Perdeu Sua Função No Mundo Sua Função Era O Que Hashem Vai Atuar Através De Você Agora Você Não Vai Perder Tudo Hashem Vai Atuar Através De Mordecha E Esther Agora A gente Entende Toda Essa Ideia De Se Esfarçar Da Fantasia Do Purim Que A Verdade É A Vontade Divina Que Precisa Ser Feita Não Tem De Através De Mordecha E Esther Melhor Mas Se Não Pode Também Passar Através De Aman Isso É A História De Purim Isso É História De Purim Que Todo Que A Gente Está Lendo A Gente Precisa Fazer De Tudo Que A Geulah Vai Ser Trazida Não Através Dos Problemas Que Os inimigos Do Israel Fazem Para Nós Vamos Fazer Tchuvah Forte Que Bezat Hashem A Geulah Vai Chegar Através Dos Tzadikim Através De Coisas Boas E Não Através De Coisas Ruins Isso Que A Gente Está Pedindo Purim Essa Festa Tão Importante A Gente Precisa Fazer De Tudo Que Vai Ter Que Do Shashem No Mundo Que A Redenção Final Vai Chegar Só Através Dos Tzadikim Purim Sameach Tzadikim